Eles fabricam aquele chocolate Sanenus No Chile ele não tem cacau, portanto ele não tem um chocolate como no Brasil tem aquela variedade O Sanenus é um chocolate chileno, mas não é fabricado no Chile Ele é fabricado fora do Chile, só que só pode ser vendido no Chile Porque esse é o acordo que tem o governo com algumas... Tudo isso futuramente se transforma em cobre Pedras verdes Essas meio esverdeadas, como se fosse ficando logo Não, dá super pra ver Aqui em Santiago você não consegue ver Mas se dá poluição Olha a quantidade de cabrito Essas daqui são as termas que elas recebem água vulcânica Então elas são quentes, elas variam de 50 e poucos a 24 graus A água sai daqui a 55 graus pra esse cano E aí ela desce pras termas e vai indo pra lá E vai alimentando todas as outras que vão ficando um pouquinho mais frias Mas elas são quentes, viu gente? Com esse visual aqui, olha isso Olha isso Visual bem feio, né? Só que deu E aí 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 Chilenos alpinistas Tentaram chegar até ele E desapareceram Ali nós temos o glaciar Glaciar Messonalto Glaciar Messonalto E o outro? Glacial San Francisco São dois Mas que acabam se unindo lá em cima Chegamos ao E a gente tem essa vista Olha isso, gente Tipo, não dá pra parar de filmar A gente não sabe fotografar esse lugar De tão lindo que ele é Absurdamente lindo Ali naquela parte Há 15 mil anos atrás Foi o epicentro de um terremoto E olha como é ainda hoje Não tem vegetação Não tem vegetação A CIDADE NO BRASIL